Oi pessoal, na tarde de ontem, aqui em Piuí, caiu em um temporal fortíssimo, né, que causou diversos estragos na cidade e deixou diversos bairros sem energia. Quem nos acompanha por imagem, pode perceber aí que na rua Santo Antônio, próximo ao posto Albatroz, a rua se transformou em um rio. A água chegou a passar por cima do passeio e por pouco não entrou nas casas e estabelecimentos comerciais ali próximos. Esse problema de escoamento aí da rua Santo Antônio e também da rua Dom Pedro II, ela é um problema recorrente aqui na nossa cidade, né. Quando chove aí com muita intensidade, a água que vem da parte mais alta dessas ruas, ela não consegue escoar pelos bueiros e acaba formando essas correntezas aí que vocês perceberam. A chuva de ontem também causou problemas na ponte próxima ao Cortume, próximo ali à entrada do aeroporto na rodovia MG 341, que liga Piuí a São Roque de Minas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o volume da água que se formou sobre a ponte e o momento em que um carro, aparentemente depois de passar pela água, acaba estragando e fica ali parado. Neste momento, uma caminhonete, nem um carro mais alto, ele está no sentido contrário e consegue passar sem maiores problemas. Na filmagem, ainda é possível perceber a fila de carros menores que se formou antes de chegar na ponte. Com certeza, os motoristas com medo de não conseguirem atravessar, eles preferiram parar e esperar a água abaixar. Outro local com muitos problemas foi na rotatória da estátua da mãe Carinho, ali na rua Floriano Peixoto. Com a força da chuva, a camada superficial do asfalto foi arrancada. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, mostra como os buracos foram abertos, muitas panelas, pedaços de asfalto soltos ali na rua e também circulam algumas fotos mostrando como que a água inundou toda aquela região e alagou a ponte ali. E justamente pelo perigo que esse asfalto solto na pista representava para os motoristas e pedestres que passavam ali pelo local, servidores da prefeitura de Piuí, eles foram até lá na tarde de ontem ainda mesmo, logo após o temporal, e rapidamente fizeram a limpeza das vias, minimizando os transtornos. Porém, com o tanto de buracos que se abriram, é urgente um novo asfaltamento ali no local, nem bem como é urgente também um asfaltamento adequado na rua Amazonas. Os buracos da rua Amazonas só aumentam e ali próximo à esquina, com a rua 13 de maio, só vai aumentando a quantidade de brita que está sendo depositada para evitar que o solo ceda ainda mais. Por isso é preciso que a prefeitura faça alguma coisa assim que o período mais intenso dessas chuvas passe, né, João? Isso mesmo, Paulo. João, 9 e 1? Confira agora.